Estão todos em cima de mim, o que são mesmo que o pêssego. Esta é a vós. À vossa espera está a mesa das tentações. Por uma vez, não resistam. Onde é que ela está? Onde é que ela está? Ipá! Opa! Traga uma saca! Amor, traz a saca! Antónia! Antónia! Ah, não! Os meus bambocas porém! Esse é, eu quero esse! Olha gomas! Olha gomas! Vem! O que é que o fim faz? Olha, olha! É para comer aqui! Eu não tenho que olhar com saca. Amor, traz a saca para guardar! Traz a saca para guardar, mano! O meu ex-comitante... Está bem! Não, não, não. É uma coisa que não janta aí. É o céu e... é a ginja. Dinja com os copinhos finais, a cintura. É ao contrário. É! Quem você quer a ginja? Eu adoro da ginja. Eu adoro a ginja. Eu adoro a ginja. Eu adoro a ginja. Prova agora, é álcool? É álcool? Toma aí. Ai, ai, obrigado! Gente, comeram o copo, atenção. Quem quer mais? Gente, é escurado. Quem quer mais? Gente, é escurado. Vai até aí. Ei, come o escurado. É, o copo é muito melhor. É um copo de chocolate. Obrigado, já. Queres, Fábio? Goma com chocolate, peito. Ora, eu vou pera. Goma com chocolate. Cope de chocolate. É igual. Um copo confo? Quem falou? Este copo confo... Estas as ninjas são comidas sendo assim. Eu sabia que é uma coisinha destas. O que? É, é, é. É, é, é. Não é só as ninjas assim? É, não, confira. É, é. Alguém quer mais? Eu queria comer! Ä, á, 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 pã, 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 pã... Vamos, vamos lá, vamos lá. Ooooooh! A foto é tudo! Vai! Vai, vai! Ooooooh! Deixa por baixo! Deixa por baixo! Deixa-me aos toatos! Isso é poeta bom! Isso é mesmo bom! Guarda para a manhama! A Nuno! É o mesmo chocolate! É o mesmo chocolate! É pra ver mais coisa, rapaz! É o mesmo! É a mãe que ele bateu um pau! O pai, deixa eu ver o quê? É batido de chocolate! É muito bom! Ei, a minha irmã, você não vai conseguir! Não, a minha é a batida de bola! A minha é a batida de bola! A batida de chocolate! Olha, batida de chocolate! É a batida de chocolate! É a batida de chocolate! É a batida de chocolate! Enquanto, vegano-vindo! É um café, é um café! Antes de ir embora, vou fazer, é para a comida de chocolate, É um tomate de chocolate! E um café, então, eu vou pegar esse café! Obrigado.